Eu vou dizer por uma visão, Eduardo Cunha é um cara inteligentíssimo, eu vou dizer aqui, alguém não pode saber, como eu conheço um pouco, ele é um cara de um QI, vamos falar do antigo QI, ele é um gênio, tá? Se os estudiosos classificarem esse cara, ele é um gênio. A maneira da acusação é muito infantil, alguém diz que ouviu que o outro levou dinheiro numa casa na barra, e que diz, alguém diz, sujeito indeterminado, que levou numa casa na barra. Então, eu acho que a acusação é muito ridícula para o nível do cara. Aqui embaixo, para manifestar uma profunda estranheza, na sessão de hoje do parlamento do Brasil, parece que a grande maioria dos deputados não leu os jornais. É uma vergonha para o parlamento brasileiro ter um presidente tão denunciado. Ele é octa campeão em matéria de denúncias. O nível da inteligência e da capacidade do cara, porque as apaixonadas ou loucas, que eu não sou criança, mas é muito frouxo, é muito raso o ataque a ele. E a prova, o cara é macho. Conhecer o trabalho de Eduardo na frente da Câmara, ele está dando dignidade a esse poder, está mostrando que pode se trabalhar em favor do Brasil. Você pode não gostar de alguém, mas reconhecer o seu trabalho, tem que reconhecer. Moço a fazer uma seleção às avessas. Quanto mais incompetente, mais picareta, mais prestígio. Então, repare bem, eles estão querendo dizer agora que vão escolher um camarada chamado Eduardo Cunha, para presidente da Câmara. Esse cara deve ser assim, entre mil picaretas, um picareta-mor. Um picareta-mor. Toda a linguagem dele, eu conheço esse cara, desde o governo Collor, ele operava no escândalo do PC Faria na Telégia. Depois estava enrolado no escândalo do Fundo de Pensão da CEDAE no governo Garotinho. E aí vem vindo. Depois estava enrolado no governo Lula com Furnas. E agora enrolado até o Gogó em tudo e quanto. E ele é o que banca os colegas. Todo mundo sabe disso. Antigamente o picareta achava a sombra. Procurava ali o bastidor, ia fazendo as picaretas.